Olá pessoal, prazer, eu sou o Anderson. Eu sou pra falar pra vocês, pra seguir o canal do meu parceiro aqui, Filho do Camponês, o seu canal de confiança. Acessem lá, tá bom? Vão achar várias coisas legais. Falou, tamo junto. Olá, 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 olá. E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação aqui no seu canal de confiança. Quem fala pra vocês, como de sempre, é do Amado, a.k.a. Filho do Camponês. Estamos aqui na República pra nós sabermos das pessoas, como é que passou essa quarentena. Estávamos trancados quase três meses em casa. Hoje é o primeiro dia que nós estamos aqui fora pra fazermos a cobertura. Então, vamos aqui entrevistar algumas pessoas que estão aqui na praça. Vamos falar com algumas pessoas que estão aqui na praça pra sabermos um pouquinho sobre elas. Olá, 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 olá. Buenas tardes, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Eduardo, como vocês se chamam? Meu nome é Ellen. Meu nome é Luiz Gustavo. Gustavo. Isso. Vanessa. Ingrid. Eu sou o Pierre. Meu nome é Carol. Como que você se sente agora, pós-quarentena? Posso dizer que já é pós-quarentena? A gente está passando por ela. A gente está passando por ela, né? Na verdade, está a mesma coisa. Trabalhando, se cuidando, higienicamente falando e bastante gente na rua. É, no momento eu estou trabalhando, né? Mas eu me sinto mais tranquila em poder conseguir conquistar esse espaço, né? Pra gente ter um pouquinho também de saída, né? Após essa quarentena que foi um... Isso é meio que bagunçado, né? Nas nossas vidas, meio que deu uma atrapalhada. Mas agora eu estou me sentindo melhor. Infelizmente, né? Não teve essa oportunidade. A gente não teve essa oportunidade de entrar em quarentena. A gente continua trabalhando. A gente parou... A gente deixou de trabalhar só dois sábados. Agora é extra normal. E assim, é difícil porque... Ambas as pessoas aqui perderam alguém pro corona. Conhece alguém que perdeu ou pegou. Eu perdi um avô. Infelizmente, foi um momento de crise pra todo mundo. Todo mundo teve um momento difícil, né? É uma situação complicada. Como ela falou, um monte de gente perdeu aí. Muitas famílias, né? Mas, na verdade, quarentena pra gente não teve, né? A gente está aí trabalhando todo dia aí. Na fé de Deus. Deus que proteja a gente. Porque não tem o que fazer, né? Tem que batalhar. Bom, mudou bastante a questão do dia a dia, né? Das atividades, né? É tudo. Agora é trabalho, casa. Trabalho, casa. Só pra sair pra comprar algumas coisas. Pra dentro de casa. Ficou algo bem mais monótono, né? A gente não tem muitas opções durante a pandemia. Mas, estamos torcendo pra uma melhora, né? Passar logo. Muitas pessoas, elas, tipo, estão passando por uma crise financeira por conta da quarentena em si, mas muitas pessoas ainda continuam trabalhando. Então, vocês trabalham do que aí? Telemarketing. Telemarketing, todos juntos. Não, nossa, ninguém fala disso. Ainda bem que vocês não perderam emprego, né? Porque tem um monte de gente que ficava sem emprego. Não, o nosso trabalho, ele não para. Ele é essencial, né? É indicado essencial. Então, nesses casos, a gente praticamente não parou, né? Mesmo assim, teve várias mudanças pra gente. Uns foram trabalhar em casa, a gente ficou. Uns foram transferidos. Outros que perderam emprego. E, graças a Deus, tudo voltou a normalizar. Teve alguns funcionários que entraram como home office, mas uma outra parte continua trabalhando na empresa, mas com todos os cuidados, né? Higienização, álcool em gel, a empresa tá oferecendo, máscaras também. E toda a parte também do distanciamento dentro da empresa, tá tudo de acordo perante o Ministério da Saúde. Certo, vocês sentiram saudade, sentiram falta desse ambiente, esse convívio? Ah, a gente sempre sente, né? Ver os amigos, abraçar. Acho que o fato de você não poder tocar no outro ser, você não poder abraçar, não cumprimentar, ter que ficar distante, não ter o socialismo, né? Ser individual, não é muito a cara do Brasil. O Brasil, ele tá sempre misturado, né? Todo mundo junto. Então, foi difícil. Mas eu não tive muito em questão problema familiar. Mas, amigos, a gente sentiu bastante falta. A gente fica, porque a gente tem que passar aqui todo dia, a gente acaba ficando um pouco. Mas, só que a maioria do tempo, a gente tá passando, passa aqui mesmo pra trabalhar, aí tá esperando alguém, faz uns 10 minutos, aí vai embora. Porque não tem muito o que fazer, hein? Não adianta, não tem nada. Sim, sim, principalmente na empresa, né? A gente passa o maior dia, o maior tempo do nosso dia dentro da empresa, com os colegas de trabalho. Então, o maior contato físico é com eles, né? De tá ali compartilhando uma garrafa d'água, um headset até mesmo, um abraço, enfim. Sente muita falta e isso incomoda também e até afeta no nosso trabalho, né? Que a gente não tem esse contato mais com o próximo, né? Com o presidente da Super Staff, senhor, doutor Aragão Tavares. Nossa, tantos atributos, assim só pra uma pessoa. E aí, tá tranquilo? Você merece. Você trabalha muito pela comunidade. Tá de parabéns. Você merece toda a honra. É, pá, obrigado, mano. Obrigado e satisfação aqui, né? Como é que você está agora? É, pá, com base a pandemia. Posso tirar a máscara, por favor? Permita. É, pá, com base a pandemia, estamos a enfrentar, né? Seguindo aí as recomendações da OMS e torcendo para que isso passe e a gente voltou ao normal, mano. Aragão, presidente da Super Staff. Uma das staff, uma das organizações que mexe com São Paulo, com as atividades. Como é que você se sente agora? A quarentena está praticamente no final. Quais são as novidades? Vocês ficaram sem saída? Como dizem, vocês foram as primeiras pessoas a serem impedidas de realizar as atividades e serão as últimas pessoas a serem autorizadas para realizarem atividades. Como é que passou essa quarentena para vocês? Então, foi uma notícia muito triste para a gente, né? Sabendo que já tínhamos alguns eventos em cartazes já e tudo, contratos todos assinados. Mas, infelizmente, existem coisas na vida que a gente não pode, não podemos evitar. É meio difícil, meio difícil agora, no recomeço dessa toda a trajetória nossa, né? Sabemos que a gente que trabalha com eventos, fomos o setor mais afetado, mais afetado mesmo. Não só a Superstaff, mas sim em todas as organizações que têm desenvolvido eventos. Não só eventos africanos, mas eventos a nível mundial. Mas, estamos aqui a torcer que isto passe logo e para a gente recomeçar, né? Recomeçar. Tivemos um show cancelado agora que era do Justino Delgado. Justino, agora. E foi cancelado, foi cancelado e com datas a serem divulgadas dentro em breve. Mas, estamos aqui firmes e fortes. Temos mantido as nossas reuniões via online com todo o elenco, com todos os patrocinadores e aqueles que estão a abraçar a causa. E, bora aí, vamos torcer que isso volte logo e vamos começar a trabalhar novamente. Está certo, está certo. Mas, estamos praticamente no final de quarentena. Assim que abrirem as atividades, qual vai ser a primeira atração da Superstaff para reconquistar o seu público? Então, nós lançamos há dias o RRB, que é o Rei do Rompimento no Brasil. Que eu invento que está mexendo com o mundo inteiro. Não só em Angola, não em Portugal, não em Moçambique, mas sim com o mundo inteiro. E nós temos alguns gladiadores aqui no Brasil que muitos pediram para que a gente abrisse esse concurso aqui. E, graças a Deus, nós estamos a abrir essa liga, que vai ser um dos primeiros eventos que a gente vai organizando. Encontros, praticamente. E lançamos as inscrições agora. Vão até o dia 5, dia 5 de agosto. Graças a Deus, já temos um número, se calhar, bom de inscritos. Que vai fortalecer a liga. E tenho certeza que o objetivo da Superstaff é poder unir a comunidade. É poder unir a comunidade. É poder unir aqueles que trabalham com a cultura africana, principalmente. Afim que a gente possa falar uma só língua. Eu acho que esse objetivo da Superstaff é o objetivo de outras organizações aqui. E levar o nome da Angola ao mais alto nível. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Tenho certeza que, direto ou indiretamente, temos feito isso com maior amor, maior carinho e maior dignidade que isso aqui nos representa. Calma aí. A Superstaff vai lançar, ou já lançou, a liga de rompimentos. Como é que vai funcionar isso? Então, nós vamos fazer como acontece nas ligas de futebol, praticamente. Nós vamos ter as oitavas de final, as meias de final e as finais, praticamente. Os gladiadores, não importa a nacionalidade, não importa a nacionalidade. Vamos lançar um sorteio depois do dia 5, com uma data aproximada. Afim que eles competem entre si. Eles vão competir entre si. Então, os vencedores de cada ronde, os vencedores de cada partida, de cada encontro, vão concorrer entre si também. Vão passar para as quartas de final. E vai houver uma repescagem. Essa repescagem vai funcionar da seguinte forma. Muitas das vezes, o gladiador não está bem no primeiro encontro, no primeiro ronde, não está bom. Então, a gente vai, vamos dar uma outra oportunidade. Os perdedores também vão competir entre si. E a gente vai chamar de repescagem. E aí, a gente vai pegar os dois melhores. Os dois melhores. E na qual os dois melhores passam para as quartas de final, automaticamente. E nas quartas de final, seguimos a questão também de sorteio. Os vencedores vão para as meias finais. E os dois vencedores, praticamente, vão para as finais. O gladiador, o vencedor, temos objetivos de levá-lo para Angola ou competir com os melhores de Moçambique, Portugal ou mesmo o Brasil. Porque o Brasil também tem uma outra liga, mas diferente daquilo que é o nosso padrão. Então, esse é o nosso objetivo. O vencedor, praticamente, nós não vamos adiante aqui as premiações. Porque eu invento, a gente, a Superstaff prima muito por eventos sociais, né? Eventos sociais. E nós estamos a criar locais desses encontros. Afim que a comunidade vai lá ser feliz. Vai lá ouvir aquilo que nós temos de bom, né? Que é o rap, atualmente. O rap, a liga dos rompidores em Angola se tornou uma das melhores ligas. Se não ser a melhor do mundo, atualmente. E eu venho aqui para abenizar o Fly, como o mentor desse projeto. Que tem levado a comunidade, muitas das vezes, tirar a comunidade da criminalidade. Porque a comunidade, pensa, não, pô, não vou praticar aquela ação. Vou assistir a liga dos rompidores em Angola. Isso é muito bom, é muito bom. E nós também aqui estamos a seguir essa andância. Tenho certeza que temos muitos raps aqui. Temos uma menina muito fantástica. Não vou aqui citar o nome. Tenho certeza que ela vai arrasar nessa liga. E é isso aí, mano. Os vencedores vão concorrer com os grandes vencedores de Angola, Moçambique, Portugal. Porque esse é o nosso objetivo. E tenho certeza que vamos atingir. Tá certo. Eu quando fiz a postagem, ouvi a postagem lá no Facebook. Tem algumas pessoas interessadas a perguntarem de premiação. E você falou agora que não vai ter premiação. É isso? Não, é assim. Tudo que é um projeto é muito difícil. É meio difícil. E vocês sabem que essa pandemia veio estragar tudo. A Supertaf, nós estamos a entrar em contato com alguns apoiadores da liga. Tenho certeza que ainda não temos nenhuma resposta eficaz. E por isso a gente não pode lançar no projeto que vamos dar premiação. E no final podemos não dar nada. Mas o que a gente tem é que o campeão vai levar um troféu. Um troféu como vencedor da primeira liga, RRB, Reis do Rompimento do Brasil. Vai levar um troféu, vai levar alguns prêmios extras também, que não vou aqui aceitar. Mas a gente não garante questões financeiras. Nós não estamos a garantir um valor estipulado. Vamos dar x, vamos dar aquilo. Porque a Supertaf é uma organização sem fundos, lucrativo também. A gente trabalha com parceiros nossos. Mas temos certeza que a gente vai. Vamos poder simbolizar o vencedor. Não vai ficar à deriva, não. Vamos poder simbolizar o vencedor com alguns prêmios. E eu acho que isso é gratificante. É gratificante. O gratificante, muitas das vezes, as questões financeiras não nos levam a lado nenhum. Eu acho que um símbolo pode significar mais que os valores monetários. E nós temos certeza que a gente vai fazer isso. Isso a gente garante. E temos certeza que vamos dar um troféu a este vencedor. Para que ele coloque na estande um legado. Um dia eu fui o primeiro vencedor. Do jeito que a gente lançou o Miss África. E graças a Deus que hoje em dia tem uma repercussão fantástica. E nós também queremos fazer com os reis de rompimento. E temos certeza que vai dar tudo certo. Está certo, está certo. Então, pessoal, para quem se interessou para esta liga. O formulário de inscrição já está disponível na página do Facebook da Super Staff. Já está disponível. Faça a sua inscrição. Tem alguma taxa, não é? Ou é gratuita? A inscrição, a taxa é de R$ 20,00. De R$ 20,00 para a CES. Esses R$ 20,00 vai ser mesmo para os próprios gladiadores. Para comprar água. Gladiadores que às vezes não têm passagem. Para sair de suas casas para cá. Então, a gente vai ajudar com o custo. Então, praticamente, os R$ 20,00 é uma taxa simbólica para eles. Porque não adianta sair. Estamos em um país que você não pode sair da sua casa sem você comer nada. E a gente vai organizar um lanche sempre em todas as batalhas. Um café, um café, vai lá o gladiador. Para sentir em casa. Para sentir em casa. E vamos organizar esse concurso em vários pontos da Cidade de São Paulo. Paulista, aqui na República. Temos objetivos também de ir para Campinas, para Rio de Janeiro, para Brasília. Então, tipo, vai ser uma liga muito fantástica. Vai ser uma liga muito fantástica que promete, que promete, né? E tenho certeza que você está aqui com a gente, como sempre. A nos dessa força, nesse canal Filho do Camponete, que a gente agradece. E os vencedores, além dos jurados, nosso concurso vai ser diferente. Os vencedores, para além dos três jurados que vai ter, né? Eles vão poder votar a partir desse canal, no canal Filho do Camponete. Então, o gladiador que for melhor votado, tiver melhor votação, então este vence a batalha. Porque às vezes os júris erram. Nós temos visto uma batalha que eu acompanhei em Angola. Uma batalha que eu acompanhei em Angola, que a Rap Diva deu o último voto, que o gladiador venceu. Mas nas redes sociais era totalmente diferente, né? O povo estava contra. Então, eu acho que a opinião de quem está atrás das câmeras, se calhar, vale mais de quem está sentado, né? Então, eu acho que antes da gente decidir uma partida, a gente vai poder colocar o vídeo a circular no YouTube, nas redes sociais, e tenho certeza que o povo vai votar. Se o povo estiver de acordo com que aquele vencedor foi o justo, então ele vence. Vence. Eu acho que o que temos que fazer aqui é ser transparente, para que não possamos ter currículos totalmente diferentes. Que não puxou a breza do fulano, puxou a breza do cicrano. Então, todos somos irmãos. Nós queremos fazer algo diferente para que a comunidade fique gratificante com o que a gente está a fazer. Eu acho que isso é o sentido dessa liga, e tenho certeza que estamos juntos nessa. Tá certo. Olha, teu projeto é super top, super top. Espero que as pessoas, a comunidade em geral, que adirem a esse projeto. Mas tem o número máximo, tipo, o número limitado de participantes? Olha, hoje a gente precisa de 20 gladiadores. 20 gladiadores. Por quê? Porque não adianta a gente fazer, nós ter 50, 100 gladiadores e não conseguirmos gerenciar isso. Nós queremos começar com um projeto pequeno, mas bem organizado, para que os gladiadores se sentem felizes no momento que eles estiverem a competir. Esse é o objetivo. E nós também temos uma questão, uma questão. Muita gente diz, pô, como é que vamos organizar só na polista, vamos organizar em outros... Não, vamos organizar em todos os locais onde tiver a comunidade. Se for no Brás, nós marcamos lá, colocamos uma mesa, um aparelho, Arturo Vim, a gente vai. Não temos nenhum problema, vamos pôr uma quadra. Então, nós não temos por que escolher o local onde a gente vai poder fazer as partidas, né? Mas o objetivo são 20, né? São 10 partidas para começar, né? Que eu disse, né? Os vencedores que passam para as oitavas, para as quartas, para as semifinais e para as finais. Eu acho que esse é o número ideal. Ok, ok. Muito obrigado. Eu acho que já não falta mais nada. Quem tiver algumas dúvidas, deixa nos comentários aqui. A organização vai responder. Os contatos são para quem quiser aderir ao projeto, quem quiser se inscrever? Os contatos vão passar aqui no rodapé, debaixo do Filho do Campo Neste. E dizer o seguinte, estamos a precisar de apoios para essa liga e não só para outros eventos que a gente vai ter futuramente. Quem puder, entre em contato com a gente e dizer que vamos sofrer crítica, como sempre. Estamos habituados com isso. Não somos perfeitos, vamos errar. Mas o nosso erros vai servir de aprendizado. Sabemos que só não erra quem nunca tentou. E nós estamos aqui para tentar. O inteligente é aquele que erra duas, três vezes. Mas consegue fazer as coisas futuras bem. Então nós queremos tentar ser esse... Queremos levar esse legado para sempre. Ser inteligente e tentar errar duas, três vezes para fazer outras coisas melhores futuramente. Então, manos, venham, aderem. Tenho certeza que vai ser top. Ainda não temos o número de gladiadores inscritos que a gente precisa. Então, venho apelar a vocês que estão aí em casa. Venham se inscrever. Venham fazer a diferença. Estamos aqui. Não importa de que nacionalidade tu és. Brasileiro, Etiópico, Português, Senegalês, Camarones. Venha, venha. Você está no mundo rápido. Venha com a gente. Venha fazer acontecer. Tá certo, pessoal. Só para vocês confirmarem que as batalhas vão ser fãs. Vou fazer aqui uma batalha com esse Camarones. Vamos fazer uma batalha aqui agora. E aí? E aí? E aí? Começa. Começa. Está de brincadeira, mano. Não, não. Eu vou deixar para o início do programa. Eu prometo que eu vou abrir isso com você. Vai, é? Tá bom. Redes rompimentos no Brasil com super staff. Pessoal, não perda. Você que faz rap. Você que gosta de... Você que quer fazer rap. Você que gosta de fazer rap. Vem aqui participar com a gente. Vem participar com a gente. Vem, vem. Vai ser muito bom. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Agradecemos a vossa participação no nosso canal. Não, obrigada. Foi legal. Te agradeço. Valeu. Muito obrigada. Uma boa tarde. Igual mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Visite o nosso canal e se inscreve lá, tá bom? Tá bom. Pode deixar. Como que é o nome? Não, como é que é o nome? Eu quero que você me escreva. Olá, pessoal. Aqui é o Aragão Giovanni Tavares. Estou com vocês. O nosso canal de confiança. Filho de camponês. Não esquece. RRB. RRB. Reis do rompimento no Brasil. Brevamente. Na vossa tela e no vosso canal do YouTube. One Love. Viva a Superstaff. Filho de camponês. Filho de camponês. O seu canal de confiança. Reis. Ei, sou o Mikael. Filho de camponês. O seu canal de confiança. É nóis. Valeu. Filho de camponês. O seu canal de confiança. Reis. Feis.